Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o árbitro de vídeo, o VAR, que no Campeonato Brasileiro de 2020 deu muita polêmica. Temos um projeto de lei, um PL, que é a nível federal, do deputado Chiquinho Brazão, que vai tratar deste tema agora. Também temos o Neymar Quesada, que é da OAB, da Barra da Tijuca, da Comissão de Direito Desportivo. Eles vão tratar deste tema. Deputado Chiquinho Brazão, agradeço a sua presença aqui no Arena Esportiva de um tema tão polêmico para os torcedores. Olá, Rui Guilherme, olá, Neymar Quesada e a todos os ouvintes da Arena Esportes, a TV Alerte. Um abraço. Estamos à disposição. Muito bem, deputado. Neymar Quesada, você que é membro da OAB, da Ordem dos Advogados Seccional aqui do Rio de Janeiro e da Comissão de Direito Desportivo. Quero também agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva para tratar deste tema que é bem palpitante. Olá, Rui Guilherme, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Com certeza. Bem, o tema, conforme já disse, é bem palpitante. 2020, Campeonato Brasileiro que só terminou este ano, em função ainda da pandemia, que não só o país, mas o mundo inteiro vive, tivemos uma interrupção de quatro meses ano passado, depois a retomada, o público dos estádios ainda não voltou, temos agora umas novas cepas do Covid-19 aqui no país, a situação bem complicada. Mas a CDF já tem em andamento. A Copa do Brasil, os campeonatos estaduais também estão em andamento, Paulista deu uma parada, o Campeonato Carioca aqui do Rio de Janeiro, esse campeonato deu prosseguimento com jogos sendo realizados na Baixada Fluminense, o Campeonato Mineiro deu uma parada, já voltou, enfim, cada estado tem um problema, cada município trata da situação do Covid-19. Mas quem trata do PL, do projeto de lei que fala do árbitro de vídeo, é o deputado federal Chiquinho Brasão. Deputado, eu pergunto ao senhor, qual foi a ideia de elaborar um PL que, eu digo assim, sobre um tema tão polêmico para a torcida, para jogadores, para os árbitros, principalmente para aqueles árbitros que fazem também o espetáculo e para os dirigentes e clubes, deputado? Bom, nós vimos o início das polêmicas que já são, apesar de ser utilizado o VAR aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, recente. É uma ferramenta muito nova e que precisa, certamente, de muitas aperfeiçoações. E vimos que, no ano de 2020, o VAR dominou todo o assunto, inclusive. Então, eu já havia apresentado, no dia 27 de 11 de 2019, o projeto 62-28, que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, tornando obrigatório a divulgação de imagem e de áudio em tempo real das conversas entre árbitros, no caso da utilização do sistema de Vídeo VAR. Quer dizer, eu apresentei, justamente, para que se possa corrigir, porque vimos ali que uma ferramenta tão importante, ela, na verdade, da forma que está sendo utilizada, ela não está atendendo ao futebol, ela está criando polêmica, criando dúvidas, o que é muito terrível para o futebol. Nós queremos total transparência, nós queremos que o futebol seja a alegria do torcedor, como sempre foi, que o futebol, na verdade, é emoção e, muitas das vezes, não é a razão. E da forma que nós assistimos, por exemplo, a jogos que até nove minutos ficaram parados. Então, isso esfria o jogo, a emoção e tudo mais. E, por isso, tomei a iniciativa de alterar, no artigo 7, artigo 7, é direito do torcedor a divulgação pela entidade responsável pela organização e competição durante a realização da partida, por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio. A renda obtida, o pagamento de ingressos, o número de espectadores pagantes e não pagantes, dos ingressos pagantes e não pagantes, das conversas ocorridas em tempo real entre o árbitro de vídeo, caso haja revisão da jogada na utilização do VAR. Significa, nós assistimos ali a imagem e ela cria realmente uma dúvida do que está sendo conversado a tempo real. Nós temos que entender o seguinte, o árbitro de campo, que é o que tem o mando ali, ele tem ou não tem, naquele momento, o entendimento, o mesmo entendimento que a sala? E a sala, muitas das vezes, que tem todo um, eu diria, as ferramentas necessárias, os vídeos, ela pode estar passando de uma posição de uma câmara diferente do que o árbitro, que muitas das vezes está ali em cima da jogada. E não sabemos se isso cabe intimidando ou não o árbitro, mas o que nós estamos vendo é uma tremenda discordância de toda a torcida naquele momento. Então, por isso, estamos criando, ajudando a organizar e criando através de leis, realmente na alteração, a lei 6228, para que a gente possa ter a liberação do áudio. Nós precisamos ter o áudio. Eu não vejo como se fosse uma investigação, um caso de sigilo, não há necessidade nenhuma. Ali é um show que está dando para toda a torcida naquele tempo real. O entendimento do senhor é que o torcedor deve tomar conhecimento, então, daquilo que tanto aqueles que ficam na cabine, participando do árbitro de vídeo, o árbitro ali de campo que tem a palavra final de acionar ou não o árbitro de vídeo, de aceitar, acatar aquilo que vê no vídeo, é para que o torcedor não tenha dúvidas da conversa entre eles e que a decisão seja aquela mais correta possível, deputado? Sim, por isso foi criado o VAR, mas isso é que não está ocorrendo. Na verdade, está gerando muito mais dúvidas do que certezas e isso tem comprometido. Antigamente, se eu escutava aquele radinho, é gol, aquele gol longo, né? E hoje começa a gol, para, e aí a gente fica parado seis minutos, sete minutos, dez minutos. Está estragando, realmente, aquele show esperado pelo torcedor. Nós precisamos, sim, dessa ferramenta moderna, mas de que ela possa ser mais esclarecedoras. O que se está assistindo e o que se está ouvindo, na verdade. Com certeza. Neymar Queçada, você que é membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB, da Ordem dos Advogados Seccional aqui do Rio de Janeiro, qual é o teu entendimento em relação a isso? Porque, desde que o árbitro de vídeo entrou, eu digo assim, entrou em campo, entrou na jogada, né? A polêmica não deixou de existir. E isso que o deputado chegou a dizer, o deputado Chiquinho Brazão, autor desse PL, do projeto de lei, o torcedor sentiu muito. Nós tivemos jogos do Campeonato Brasileiro de 2020, que somente terminou esse ano, em função da pandemia, conforme disse o deputado, com sete, nove minutos de paralisação, quando o sujeito tem um vídeo, né? Ele está ali dentro de uma cabine, o árbitro, tudo bem, ele está dentro de campo, às vezes sofre pressão até de jogadores, até mesmo de treinadores, mas o cara está ali, vendo o vídeo. Se ele não consegue ver com os seus próprios olhos, o olho eletrônico, conforme a gente diz, tem condição. Agora, você chegar e esperar sete, oito, nove minutos para definir uma jogada, aquele cara que está em casa, não vou dizer nem na arquibancada, porque a gente não teve arquibancada em 2020, né? Em função da pandemia. Em 2021, também não estamos tendo. Mas o sujeito fica irritado. Qual é a sua opinião em relação a isso, Neymar? Bom, Rui, eu já tive a oportunidade de parabenizar o deputado fora aqui do programa, então volto a parabenizar aqui sobre essa iniciativa, porque o ponto que o deputado tocou, ele é principal nessa questão sobre o VAR. A partir do momento que você deixa de dar publicidade, transparência aos atos dentro ou fora de campo, o árbitro ali que é a autoridade máxima do espetáculo, e você deixa de dar publicidade e transparência, você gera dúvida. Não só os torcedores, os atletas, os membros da comissão técnica. Então, atualmente, não temos tendo torcida, mas ainda assim se vê aquela conclusão generalizada, pressão dos atletas, pressão da comissão técnica dos clubes. E uma outra questão, tem gerado diversos pedidos de anulação de partida. Ou seja, um instrumento que é para dar certeza, para que não pare dúvidas sobre a decisão de campo. Ao contrário, no Campeonato de 2020, a última partida internacional do Vasco tentou se buscar a impugnação dessa partida. Diversas partidas têm se tornado um noticiário semanal dessas notícias. O clube vai buscar a relação da partida por conta de dúvida no VAR. Ou seja, um instrumento que é para dar moralidade, para dar justamente certeza nas decisões de campo. Ao contrário, tem gerado diversas dúvidas e tem certeza que não é a finalidade desse instrumento tecnológico. Deputado, pegando um gancho do que disse o Neymar Queçada, a respeito desse jogo Vasco-Internacional, teve polêmica, mas o árbitro tinha conhecimento que o VAR não estava funcionando. Porque, claro, ele foi comunicado pela equipe do VAR, aquela equipe que fica dentro da cabine, a equipe eletrônica, e só ele poderia decidir ou não da partida ser ou não realizada. Porque isso, inclusive, faz parte das determinações da FIFA. A palavra final é do árbitro. E se ele deu condições de jogo? Porque ele acreditava ter condições de comandar a partida sem o equipamento eletrônico. O seu pensamento em relação a isso, deputado Chiquinho Brazão, que tem um PL, um projeto de lei, que tenta dar transparência, principalmente transparência, àquele que interessa, que são os torcedores, os jogadores e também técnicos e dirigentes. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Aquele jogo não devia ser realizado? O ato agiu corretamente? O Vasco entrou com pedido de impugnação? Perdeu duas vezes? Depois, no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi uma polêmica muito grande e acabou que o Vasco vai disputar a Série B, a segunda divisão desse ano, 2021. Eu acho, sim, que o jogo deveria ocorrer, mas o Arco tinha que chamar para si essa responsabilidade, sabendo, tendo conhecimento. Antes do VAR, o futebol ocorria normalmente e sempre foi um espetáculo. Então, com o erro, sem erro, eu acho que ele não deveria ter ficado a reboque, sim, de um sistema que ele sabia que parcialmente estaria funcionando. Ele teria que assumir a responsabilidade, já que ele determinou de que pudesse haver a continuidade. Então, é muito importante que o Arco de Campo, ele tenha, quando entrar ali, ele tenha o entendimento do que ele está realmente fazendo e acreditando naquele trabalho. Mas, a partir do momento que ele sabe que tem uma sala com três Arcos, com toda a tecnologia, realmente cria uma dúvida. Então, por isso, há a importância de nós termos conhecimento a tempo real do que está sendo conversado. Porque, se tivéssemos o conhecimento a tempo real, não ia gerar dúvida. Poderia gerar discordância de tudo que se passou dentro da sala, da conversa entre os dois, mas não iria gerar uma dúvida como gerou. E todas as vezes que geram dúvida, o que acontece? Perde a torcida, porque perde a credibilidade daquele jogo. Com certeza. Não, o senhor tem razão, porque, ao perder a credibilidade, o torcedor fica em dúvida. Os próprios jogadores dentro de campo e treinadores e dirigentes vão levantar polêmicas, muitas vezes até desnecessárias. Você não acha, Neymar? Claro, claro. Gera-se dúvida. Exatamente o que eu coloquei aqui anteriormente, que a partir do momento que você não dá transparência e publicidade ao que está sendo decidido ali entre os árbitros, terceiros, espectadores, atletas, não se sabe o que está se passando. Então, gera-se dúvida, levanta-se dúvida e isso acaba estragando, de certa forma, o espetáculo. E uma outra questão que o deputado colocou perfeitamente é o tempo que o VAR tem sido utilizado. Tomada de decisões, seis, sete, nove, dez minutos. E eu tento trazer como uma analogia o que é feito na Liga Americana de Beisebol, na NFL, que se tem um limite ali, o árbitro de vídeo deles, eles têm no máximo 60 segundos para essa decisão. Ou seja, não sei se trazendo para o futebol seria um prazo razoável, ou se estaria um pouco mais, mas tem que se colocar também um limite, um prazo sobre essas decisões, para que não fique a cargo tão somente do árbitro, dessa decisão que falta transparência. Ou seja, não há um prazo para decidir e tampouco há transparência nas suas decisões. Ou seja, fica a cargo de fato. Então, essa autoridade do árbitro, ela também tem que ter suas limitações ali. Tem que haver transparência nos atos dos árbitros. Daqui a pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar com este tema que é bem polêmico. O árbitro de vídeo e um projeto de lei do deputado Chiquinho Brazão que trata do tema na Câmara Federal. Já, já, no Arena Esportiva.